Um relatório do Tribunal de Contas sobre os empenhos por credores em 2014 revela que a Secretaria de Segurança gastou com serviços como manutenção de computadores e limpeza, entre outros, quase 176 milhões de reais. O Sindicato dos Agentes da Polícia Civil faz críticas à aplicação desses recursos. O que nós cobramos da Secretaria é como se está gastando um valor tão elevado de recursos e a gente não sente na ponta. Você chega nas delegacias de polícia, são delegacias desestruturadas. Nós temos uma cidade aqui próximo, aqui do interior do Estado, Alto Longar, que é um verdadeiro estado de calamidade pública. Inclusive, o próprio Ministério Público já ajuizou uma ação civil junto ao Judiciário para interditar aquela delegacia e você não vê uma estrutura adequada. Outro exemplo é a Central de Flagrantes de Teresina. Na prática, os presos não podem ficar custodiados aqui, mas um levantamento feito no início desta semana mostrou que haviam 50 presos nas três celas do local. O Sindicato dos Policiais Civis também denuncia que, além da superlotação, há graves problemas na estrutura do prédio. E esses dois fatores juntos contribuem para as constantes fugas de presos. As fotos mostram a situação do teto da Central após a última fuga de detentos. Há também muita sujeira e as condições são insalubres. Bem, na realidade, a Central de Flagrantes se encontra hoje em uma situação muito complicada, principalmente do ponto de vista da insalubridade. A empresa que prestava serviço na área de limpeza não está mais prestando. A Central hoje, além das condições de superlotação de presos, contém uma sujeira muito grande e que os policiais hoje são obrigados, inclusive, a fazer a limpeza da Central, porque senão vai ficar num caos generalizado. Para Constantino Júnior, descentralizar os trabalhos e contratar mais policiais civis seriam a saída imediata para resolver esses problemas. Então é necessário que haja uma descentralização para que a Central possa caminhar de uma forma mais rápida nos procedimentos. E, logicamente, para isso, nós temos que ter um efetivo de policiais maiores, ou seja, mais delegados, mais escrivãs e mais agentes. Enquanto nós tivermos um número muito baixo de policiais, de efetivo de policiais, isso vai atrapalhar no funcionamento do dia a dia. E qual é a consequência? É um caos no trabalho daqueles policiais que trabalham durante 24 horas, que, diga-se de passagem, além desse risco muito grande, ele se submete a uma carga de estresse também muito grande.